E aí pessoal, olha eu aqui de volta! E aí, beleza? Obrigado por já estar visualizando esse vídeo e eu vou dar continuidade à oitava parte do Sobrado. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre a forma, a caixaria da Viga Baldrame, mas antes eu já quero que você metralhe o like aí, vai lá, mete o dedão no like, deixa seu like aí para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal também, aperte o botão aí, esse sininho, para receber as notificações do canal JR Construção. E faz o seguinte, faça seu comentário aí, deixa um comentário aí, assim que eu visualizar vou responder qualquer dúvida para você. Vou mostrar nesse vídeo a questão da forma, das caixarias aqui da Viga Baldrame. Vamos começar por aqui, pessoal, hoje nós trabalhamos o dia aqui, olha que coisa linda nós estamos fazendo. Primeiro nós usamos a tábua, essa tábua é uma tábua de pinos, ela tem 30 centímetros de altura, toda forma ela é feita de acordo com as paredes. Então nesse caso, as linhas das paredes, elas é que definem então aonde eu começo a fazer as formas. Então essa linha aqui, a minha parede está aqui rente, nesse caso eu ponho o prumo aqui e aí eu solto então as formas. Eu vou sempre soltando as formas, as primeiras tábuas, que são as tábuas da linha. Então todas elas, exemplo aqui também, a mesma coisa, nesse caso aqui vai ter que acertar isso aqui, vai mais ou menos aqui essa ferragem, é uma broca morta, tá ok? E aí, a largura eu deixo com 15 centímetros, 15 centímetros a minha largura. Aqui dentro vai então depois a ferragem, dá uma olhada aqui, a ferragem vai aqui, tá certo? Toda a ferragem vai aqui dentro, vou mostrar pra você a ferragem já tá ali daqui a pouco. Aí aqui ó, dá uma olhada, aqui tá com 20 centímetros, mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra você a técnica, o truque que eu tenho aqui, a dica que eu tenho aqui, pra você conferir o que eu faço aqui na lateral da divisa do meu vizinho aqui, apesar desse muro pertencer ao cliente. Vou mostrar pra você o que a gente usa fazer aqui. Isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza pessoal? Dá uma olhada aqui então, toda a nossa forma, nós estamos fazendo e eu uso o que? Eu uso uma estaca dessa aqui ó, uma estaquinha dessa aqui, essa estaca ela tem 50 centímetros. A gente finca na lateral da tábua e prega a tábua nela. Quando eu colocar a ferragem, então eu faço os travamentos dela em cima. Isso aí eu vou mostrar pra você depois as ferragens. Dá uma olhada aqui ó, as ferragens ó. Olha lá como que as ferragens ficam ali dentro ó. Aqui é o fundo, a base do coroamento, ó a ferragem aqui dentro ó, como ela tá dentro da caixa. A mesma coisa aqui ó. Aí você pergunta, Josias, por que que essa coluna não está aqui? Esse pilar não tá aqui? Porque pessoal, isso aqui vai ser aberto, não tem parede depois. A parede vai começar aqui ó, tá certo? Aqui pessoal, mesma coisa, toda a forma tá feita desse sobrado já. Então essa forma, tudo que você tá vendo aqui ó, é a minha viga baldrame. O meu alicerce vai morrer aqui ó, essa é a altura do meu alicerce. Aqui vai ser uma fiada de tijolo, com impermeabilizante, rebotec, vai ser feito o embasamento. Então tudo isso aqui vai dar de aterro pessoal, vou ter tudo isso aqui de aterro. Tem muita terra pra gente jogar aqui dentro, tá ok? Olha a ferragem aqui pessoal, a ferragem já tá aqui ó, vou mostrar pra vocês. A ferragem dessa construção já tá aqui ó. Essa aqui é a parte de baixo da ferragem, essa é a parte de baixo, tá certo? Ela vai ser colocada lá assim ó, vamos virar ao contrário, ela vai ser posta assim. Essa ferragem aqui ó, é dois ferros de 10 milímetros embaixo, um ferro de 8 milímetros no meio, e em cima dois ferros de 8 milímetros. Os espaços aqui estão a cada 10 centímetros, e o estribo usado aqui é o de 5 milímetros, tá certo pessoal? Ok? Esses são os detalhes aí, das formas. Então a altura é 30, a largura é 15, e eu deixo o espaço pra fazer o embasamento. Beleza? Tá aí a nossa viga baldrame saindo. Agora é o seguinte, Josias, quantas tábuas vai? Você primeiro precisa encontrar a quantidade de metro linear. Aqui nós temos 40 metros linear de viga baldrame. Então uma tábua tem 3 metros, 10 tábuas dá 30 metros, 13 tábuas dá 39, então dá 14 tábuas. Então você pode comprar 26 tábuas, mais uma tábua, 27 tábuas, porque você precisa calcular os dois lados, porque a caixaria tem dois lados. Então 27 tábuas de 3 metros de pinos, de 30 centímetros de altura por 3 metros dá. E a questão do sarrafo? Sarrafo a gente calcula em torno mais ou menos de 25 metros linear, pra poder fazer todo o travamento dessa caixaria. Olha que perfeição, ó. O filho vai filmar aqui, ó. Filma dali, Felipe. Mostra pra eles a perfeição da caixaria, ó. Olha ali, ó. Bate aqui, ó. Desse rumo aqui, ó. Olha aí, ó. Pessoal, dá uma olhada. A perfeição dessa caixaria. Beleza? Ok? Se tiver dúvida, deixa a sua pergunta aí no comentário. Um abraço, muito obrigado por visualizar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.